E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Davi e galera, hoje é o seguinte, quando eu começo assim, hoje vai ter o nosso dia perfeito. Galera, hoje é o seguinte, vamos jogar a parte 1 do Sonic Triple Turbo aqui no canal, então hoje vai ter a parte 1, já deixa aquele like bem ali e se inscreve no meu canal e também não esqueça de apertar o sininho. Então é isso, vamos lá com o vídeo. Beleza galera, começa aqui com o Lucas pegando todas as esmeraldas e o Sonic Tails vão ter que correr atrás dele e o Eggman tá com uma esmeralda, que é a esmeralda amarela. Então a gente vai ter que recuperar todas as esmeraldas do caos. Vamos ver se vai ser fácil pra gente, vamos ver se vai ser fácil, difícil, sei lá o que. Então, bora lá começar. Beleza, a gente tem aqui né gente, o Sonic e o Tails. Bora aí com o primeiro personagem do episódio 1, que é o Sonic. Bora lá. Beleza gente, vamos começar? Level 1. Level 1, não sei qual é o nome desse level, mas bora lá começar pela primeira fase do Sonic Triple Turbo aqui no canal. Olha, ficou bonito essa fase. Tá ok, o Sonic quando ele fica parado, ele fica mostrando a gente indo correr, mostrando ele correndo. Ele olha pra cima e ele corre e ele brilha e tem spin dash. Tá ok. Tem, tem, tem mola de pular nas árvores. Isso é um pouco estranho. E tem aqui gente, um power up, onde o Sonic pode ficar quicando em cima desse negócio que eu não sei como é que se chama. Não sei bem disso. Então, vamos lá, ver se a gente consegue de boa. Aqui gente, matamos aqui um inimigo. Aí gente, a gente vai por ali. Não, 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 não. Vai por ali. Aqui. Isso, isso, isso. Pula e bate. Vai. Espera, espera. E quebrei aqui. Agora. Beleza. Tá de boa aqui. Quebramos aqui, gente. Duas paredes. E agora, eu vou tentar, vou tentar, eu vou tentar ser um pouco mais especial, né? Tipo assim, a gente vai tentar fazer umas coisas diferentes. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue, né? Aqui gente, temos aqui anéis. E quebramos aqui um negócio aqui. Vamos lá aqui. Opa. Mais anéis, mais anéis, anéis, anéis. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Vamos ver se tem uma coisa. Opa, uma vida. Ganhamos aqui, né, gente? A vida. Agora a gente tá com quatro vidas. Vamos lá. Pular aqui. Beleza, gente. Vamos lá. Será que vai acabar isso? Opa. Acabou. Passamos de fase. Beleza, a gente passa. Opa. Como assim? Vai pra lá. Isso, anéis. Então, vamos lá, né? Pra próxima fase, que é a fase 2. Vamos lá. Ver o que nos aguarde, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai ser fácil, difícil. Não sei se vai ser fácil, mas vai ser muito difícil. Ou não, né? Porque eu acho que tá ficando muito fácil pra gente. Vamos lá. Próximo level vai ser de boa. Let's go. Go. Vai. Vai correr por ali. Corre aqui de boa. Opa. Que é isso, gente? O Sonic voa muito alto. Que é isso? Que é isso, gente? Que loucura. Vai. Opa. Temos aqui um power up. Que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O Sonic tá voando que nem um louco. Que é isso? Tá. Ufa, quase. Que é isso, gente? Me assustei. Me assustei do nada, velho. Me assustei do nada. Beleza. Mas eu gostei daquele power up. Foi muito legal. E pegamos aqui um continuo... Meu filho, esse bicho ainda continua... Esse bicho ainda só pensa em... 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 É... Ficar... Ficar... Ficar clicando em cima da água. É... 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 Que é isso, cara? Isso aqui tá ficando um... Um paranoico. Tá ficando muito paranoico isso. Opa. Passamos de fase, gente. Foi muito fácil. Não foi difícil assim. Deixa eu sair daqui. Isso... Apareceu um bichinho também. Um bichinho. Vamos lá. Último level, que é o chefe. Vamos lá. Qual é o chefe desse Sonic Triple Turbo aqui no canal. Então, bora lá. Let's go. Let's go. Último level. Vamos lá. Alto. Zone 3. Zone 3. E... Go. Beleza. Ok. Aqui tem anéis. Só tem que subir aqui em cima. E aqui tem anéis. Anéis pra gente poder... Se sobreviver. Aí a gente não vai perder nenhum. E bora lá. Bora lá a gente conseguir de boa. Vai aqui. Quebra aqui, né, gente? As passagens. E agora... Vamos lá. Agora... Vamos lá. Opa. Vamos ver o que chefe é. Vamos lá. Que é isso? Que poxa é essa, cara? Que poxa é essa? Ok. Ah, tá. Aí me... Eu acho que tá ficando um pouco mais fácil, né? Mas ele não faz nada. Opa. Volta pra cima. Talce. Beleza. Opa. Ah, agora me entendi. Me entendi. Não, 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 não. Não, não, não. Tá tirando minhas moedas. Tá tirando meus anéis. Aê. Foi uma. Espera. Espera aí. Espera. Pega minhas moedas. E pô. Tom. Ah, botei. Tinha que botar pra pular. Aqui, aqui, lá. Esquece. Esquece. Espera aí. Espera. Espera. Vai. Por ali. Isso, isso. Pera, pera. Vai. Pega meu moedas. Pega um anel. Um anel. Toma. Toma. Mas já? Já? Uhul. Ufa, gente. Que chefe difícil. Esse chefe é difícil, tá? O Sonic foi pra lá. E quem tá ali? Olha lá o Knuckles. Knuckles, seu idiota. O que que tu vai fazer? Que isso? Ele colocou a ilha tudo no fogo? Mas beleza, galera. O que que vai acontecer no próximo vídeo? Mas então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ativa o sininho se você não for inscrito. E não esqueça que todo dia vai ter vídeo novo. Todo santo dia. Então esse foi o vídeo de hoje. Tchau. E foi.